Olá pessoal, infelizmente eu não vou poder mais ser candidato ao vereador mas eu fico muito feliz que a Andréia Martins está sendo candidata então estou apoiando ela A Andréia Martins é uma pessoa que eu confio é a mãe do meu amigo Fernando, que trabalhou comigo na fábrica o esposo do Valdir e a Andréia Martins fará o melhor para vocês vamos renovar a política pessoal vamos colocar candidatos novos nessa eleição vamos fazer a diferença conta o papo aí de vocês isso aí pessoal peço ajuda e eu volto a confiança de vocês que já trabalhou comigo, o padre nas fábricas por aí não só dos amigos, companheiros de fábrica também o pessoal que me conhece, os amigos pedir a ajuda de vocês que falem para seus familiares também para a gente estar votando em Andréia Martins para fazer uma mudança em Taubaté que Taubaté do jeito que está não dá mais a gente precisa de pessoas novas para ver se a gente consegue mudar Taubaté eu estou muito feliz com o apoio do Edu Ribeiro, o padre bom, eu quero agradecer também ao meu amigo, o Edu Ribeiro que também está me apoiando eu fico feliz também de estar com uma pessoa tão legal, tão amigada, tão maravilhoso e assim, não deu certo para ele entrar na política mas eu agradeço de coração que ele esteja comigo esteja aí na Luda e que vamos transformar e fazer uma mudança na política é isso que a gente precisa de coisas novas, pessoas novas e novas ideias para Taubaté crescer cada vez mais, mais emprego mais leitos nos hospitais e uma melhoria que todo mundo, todos merecem 43 até 15 44 até 15 44 45 45 45 45 Obrigado.